Bom dia, YouTube! Como é que vocês estão, meus lindos? Hoje, nós estamos aqui a gravar um vídeo sobre grupos de controle, ok? E o que é que vai acontecer neste vídeo? Eu vou explicar como é que eu uso os meus grupos de controle, para que é que eles fazem sentido e em que situações é que os uso ou não, para vos ajudar também. Neste momento, é um jogo, uma simulação, é um que estou com os recursos no máximo, só para ser mais rápido. E para vos conseguir explicar, todos os jogos que eu conheço, a primeira coisa que eu faço é criar um grupo de controle para o meu scout e criar um grupo de controle para o TC, para poder fazer os villagers. Como é que se criam grupos de controle? Por exemplo, aqui selecionamos o scout e temos o control. O control é a tecla que faz criar grupos de controle, ou seja, se eu carregar, selecionar o scout e carregar control 1, o scout vai estar sempre no 1. Se eu estiver, por exemplo, aqui no Massa, nesta parte do mapa, se eu carregar no 1, vai selecionar o meu scout. Posso mandá-lo para aqui. Se eu carregar duas vezes no 1, vai passar a imagem para o meu scout. Ou seja, o 1 é a forma de criar os grupos de controle. Depois, o que é que eu uso mais? Deixem-me fazer aqui unidades, uma de cada tipo, uma range, cavalaria e... Pois, o TC eu uso sempre no 5, ou seja, eu carrego sempre no 5, para conseguir estar sempre a fazer villagers, vou ao ultimate bitway. Quando tenho dois TC's, como é que se adiciona ao grupo de controle, por exemplo? Ok. Então, oi, tenho que fazer casas aqui. Por exemplo, eu agora vou fazer um segundo TC e quero adicionar ao mesmo grupo em que tenho o TC. Então, qual é a tecla? É o Shift. O que é que o Shift faz? O Shift é diferente do Ctrl, porque o Shift adiciona. O Ctrl cria, o Shift adiciona. Ou seja, se eu carregar neste TC e fizesse Ctrl 5, ele vai tirar este e vai criar um novo. Mas se eu selecionar e fizer Shift 5, os dois TC's estão no 5 agora. Então, por exemplo, eu posso carregar os dois TC's, pulo os dois na madeira e depois começar a fazer villagers os dois ao mesmo tempo. Depois, eu utilizo sempre o 1 para scout e cavalaria. e o 2 para arcades, quando normalmente só tenho estas duas unidades. Se eu tiver as três unidades, aí as unidades melee passam a ser o 2 e os arcades passam a ser o 3. E assim, controlo as três. Agora, existem muitas formas de usar os grupos de controle nas unidades. Não estou a dizer que a minha é a melhor, simplesmente foi aquela a que eu me adaptei mais rápido e mais facilmente. Uma coisa que é muito importante dizer é que eu uso uma coisa do jogo que é o Exclusive Control Group, ou seja, grupos de controle exclusivos. Para quem vê, por exemplo, o Beastie a jogar, ele seleciona muitas vezes, mete as unidades. Deixem-me tirar aqui para vos mostrar o que é que acontece. Ou seja, por exemplo, o Beastie muitas vezes tem isto. Ou seja, as unidades estão em mais que um grupo de controle. Ou seja, estes podem estar em 1, pode ser tudo. Aqui o 2, pode ser só estes dois, mas estão em vários. Eu, como não acho que isso seja vantajoso para mim, que não gosto, eu utilizo isto. Ou seja, se este for o 1, este grupo, este sai automaticamente do 1. Da mesma forma, quando eu meter este agora no 2, este sai automaticamente do 2. Ok? Depois, produção. Eu habituei-me a que as minhas, os meus tablets são o 4, as minhas barracas são o 6, os meus archery rangers são o 7. Ou seja, imaginemos que nós estamos aqui numa luta ou qualquer coisa e eu estou a fazer cavalaria e arqueiros, neste caso. Normalmente é algo mais comum ter knight archer, é uma composição bastante comum no jogo. Ou seja, eu estou sempre a controlar, através dos grupos de controle eu consigo fazer sempre villagers, não preciso de ir lá com a câmera. Da mesma forma que consigo estar a fazer as unidades e a mandá-las para a frente, para o sitio que eu quero. Enquanto vou controlando. Ok? Pronto. Isto é algo muito simples, mas acho que é algo muito, muito importante na forma quando vocês abordam o jogo. Ou seja, criem grupos de controle e habituem-se a usar. Eu uso estes números nestes edifícios em específico, não quer dizer que vocês assim utilizem, mas utilizem na mesma. Vejam o que é que vos faz sentido. Se for 1 para estábulos, 2 para quartéis, 3 e 4, 5, 6 para unidades, é como vocês quiserem. Eu recomendo deixar sempre 3 grupos de controle para as unidades, porque é mais fácil para as controlar. Além disso, no late game, o que é que acontece? Vamos fazer aqui uma pequena simulação para vos explicar, porque os grupos de controle vão mudando, até os meus próprios grupos de controle vão mudando, consoante a fase do jogo em que eu estou. Vou fazer casas. Aqui assim. Agora assim. Ora, imaginem que chegamos a uma fase do jogo, normalmente no late game. Estes seriam os meus grupos de controle se eu não tivesse Siege. Ok? Ou seja, 1 para a Cavalaria, 2 para os Melee, 3 para as range units. Mas vamos imaginar que agora temos Siege. e no late game, na verdade, o que importa, nem é tanto as unidades, é sim o controle da Siege. Ou seja, chegámos a uma situação de late game, imaginemos. Chegámos a uma situação de late game, o que é que eu faço? Eu passo todas as unidades para o 1, estas unidades, tipo as tropas, independentemente sejam Cavalaria, Pikes, Arqueiros, seja o combo que eu estou usado. Normalmente usa-se muito o Pipe Cross. Deixo o 2 para as Mangonels, e deixo o 3 para as Pringles. Ou seja, eu assim, consigo ter um para as unidades, consigo ter um para as Mangonels, e outro para as Pringles. O que é que acontece quando chegamos a uma fase em que se tem muitas Pringles, porque normalmente as batalhas de Siege definem-se pela quantidade de anti-Siege que nós temos. E neste caso estou a falar de Pringles, como podia estar a falar de Calvarint, se eu estivesse a jogar com o Massive que tem Calvarint. O que é que acontece, neste caso? Vamos esperar aqui pelas Pringles. ou seja, quando há muitas, não convém ter todas no mesmo grupo de controle, porque vamos dar demasiado overkill à Siege. Então o que é que eu faço? Normalmente, vamos imaginar, ok, ainda não saiu a terceira, mas é como se tivesse ido. Eu meto 3 Pringles em cada grupo, meto isto no 1, 2 e 3. Ou seja, eu mando atacar estas unidades todas, em ataque move, e depois só controlo as Pringles em 2 grupos de controle, para snipear a Siege inimiga ou as Pringles inimigas. Depois, até podemos micrar individualmente a Mangonel, porque não custa nada puxar lá, puxar a Mangonel para acertar nas Ranger Units, por exemplo, seja o que for. Mas pronto, ou seja, com isto tudo e em jeito de conclusão, o que é que é muito importante? Utilizar grupos de controle para unidades, utilizar grupos de controle para TCs, utilizar grupos de controle para edifícios de produção. Depois, a partir daí, vocês vão vendo o que é que vos, o que é que acham melhor, o que é que vos sente melhor a maneira como vocês estão a controlar, se vos dá mais jeito de utilizar o 1, o 2 e o 3, ou o 4 ou o 5, onde é que conseguem chegar, o que é que não conseguem. É uma questão de hábito puro, mas que vos vai ajudar muito, muito, muito no vosso gameplay. Pá, deixem no link do YouTube nos comentários alguma dúvida que vocês tenham, eu posso responder-vos. Não se esqueçam também de seguir o canal na Twitch, se ainda não seguem, e é lá que me podem acompanhar live todos os dias. Por isso, guys, muito obrigado por terem visto e adeus! aí terem visto